Ah, 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 ah de avião Quero voar Ah, 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 B, B, B de bicicleta Bicicleta B, B, B C, C, C C de caranguejo Vermelho e pequeno C, 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 C D, D, D D de dinossauro Rá, 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 rá C, D, D, D E, E, E de elefante Pula, elefante E, E, E F, 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 F F de frutas Deliciosas frutas F, 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 F G, G, G G de gelatina Macia e colorida G, 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 G H, H, H H de habilidade H, 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 H I, 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 I de iglu Gelado iglu I, 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 I J, 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 J J de jogo Jogar um jogo J, 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 L, L, L L L de lagarto Rápido lagarto L, 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 L M, 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 M M M de monstro Não tenha medo M, M, M N, N, N N de nariz Atchim, atchim, atchim N, N, N O, O, O O de oceano Azul e grandioso O, O, O P, P, P P de panda Preto e branco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queijo Queijo cheiroso Q, Q, Q R, R, R R de rádio Ouvir muitas músicas R, R, R S, S, S S de serpente S, S, S S, S T, T, T T de tartaruga Uma lenda tartaruga T, T, T U, U, U U de unicórnio Mágico unicórnio U, U, U V, 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 V V, V de vegetais Adoro vegetais V, V, V X, X, X X de xilofone Dó, Ré, Mi X, X, X Z, Z, Z Z de zoológico Quantos animais Z, Z, Z Tchau, tchau.